Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Existei várias intervenções por parte da oposição desta Casa. O Sr. Deputado Ricardo Lume falou que o PSD Madeira não tem tido solidariedade nenhuma pelo caso do BES e do Banif. Sr. Deputado, pelo contrário, foi o PSD, foi o CDS que apresentaram propostas nesta matéria. Sr. Deputado, tem andado distraído ou está com muito trabalho que não se lembra e foi nesta legislatura, não foi a 10, nem a 4, nem a 5, foi nesta legislatura. Sr. Deputado do JPP é contra que os imigrantes votem na Madeira. O Sr. Deputado do JPP não gosta e não quer os imigrantes, as pessoas que regressaram da Venezuela, a votar nas eleições. Este é o registro. Ó, Sr. Deputado, tenha calma. Sr. Deputado, Sr. Deputado, o seu registro foi isto. O PSD Madeira quer os imigrantes a votar. Isto é alguma... Isto é mau? Isto é mau? Acho que todos os partidos querem a participação política, ou é contra a participação política de quem tem direito a votar. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, o PSD teve candidatos nas suas listas de relação à Venezuela. Qual é o problema? Da participação, da participação em lugar elegível. De participação e não só na lista, ainda temos pessoas que são na Venezuela que estão na lista. Sr. Deputado, se tem problema com isto, não estou a perceber. E por parte do Partido Socialista, o único que podemos registrar é o desconhecimento do tema por parte do Sr. Deputado Jacinto Serra e da Sra. Deputada Elisa Sanches. E depois, ainda por cima, fogem as perguntas que fazemos. Ainda não foi respondido por parte do Partido Socialista o que haja de que o Governo, do que o seu Governo da República, depois de aprovar, no seu orçamento do Estado, de 2017, 2018 e 2019, transferências de verbas para a GJ ou Numa da Madeira, no que diz respeito ao investimento na área de saúde, que foi feito muitas vezes, intervenções feitas para salvar vidas, e que o Partido Socialista acha que isto é normal e não responda. Isto é grave, ainda bem que as sessões ficam gravadas, para nós poder ver depois, quando isto avançar mais dias, ver qual foi a atitude irresponsável do Partido Socialista. Não responder e que o seu silêncio cúmplice, continuar do lado do Poder Central, que ignora a vinda destas pessoas da Venezuela. Isto é grave, gravíssimo. Quando o Estado abandona os seus concidadãos, não sei qual é o nome que podemos dar, não sei qual é o nome. Isto é grave e, ainda por cima, o silêncio cúmplice do Partido Socialista nesta matéria.